Vou começar aqui também por me apresentar, para quem não me conhece. Eu sou a Rafaela Sequeira, faço parte do Departamento de Pessoas da Babel em Portugal. Hoje estamos aqui para falarmos um pouco sobre o conceito de inteligência emocional e também para percebermos um bocadinho qual é a importância que ele assume nas nossas relações pessoais e também em contexto de trabalho. Espero que gostem. Aproveito também para vos convidar para posteriormente verem outras lives que já tínhamos guardadas na nossa conta e que foram feitas aqui pelo Departamento de Pessoas quer de Portugal, quer de Espanha. Já tivemos aqui vários temas como currículos, entrevistas, o processo de recrutamento. Passem por lá e vejam. Este live de hoje também vai ficar guardado na nossa conta para que depois possam rever mais tarde ou ver na totalidade. No caso de hoje, por algum motivo, também não conseguirem assistir até ao fim. Sejam todos bem-vindos. Se calhar vou aproveitar para ir começando. Está bem? Hoje, como eu já referi, vamos falar sobre o conceito de inteligência emocional. A inteligência emocional é aqui um conceito que ainda é um bocadinho pouco falado, apesar de ser cada vez mais, mas que, de uma forma geral, está aqui relacionada com a capacidade de nos compreendermos a nós próprios, de compreendermos as nossas emoções e as emoções dos outros. Portanto, é aqui, no fundo, a capacidade de conciliarmos a emoção com a razão, de utilizarmos as emoções para facilitar a emoção e também de conseguir raciocinar inteligentemente acerca das nossas emoções. Portanto, no fundo, aqui é a capacidade de aprender a lidar com as nossas emoções e de conseguir utilizá-las em nosso benefício e, com isso, também diminuir o impacto que as emoções mais negativas têm em nós e que podem, muitas vezes, gerar aqui sintomas de stress, de ansiedade, de depressão e até mesmo problemas psicossomáticos. Tudo isto é muito importante porque sabemos que o lado emocional do nosso cérebro funciona mais rapidamente do que o lado emocional funciona mais rapidamente. Muitas vezes nós já estamos aqui a agir no calor da emoção e a nossa parte racional ainda está aqui a processar o que é que aconteceu e sabemos que as emoções têm um impacto muito decisivo na forma como nós pensamos e nos comportamos e lidamos com os outros em sociedade. E seja no trabalho, seja em casa, que as relações e as emoções são transversais a todas as áreas da nossa vida, porque também não vivemos aqui numa caverna isolados de todo o mundo. O conceito de inteligência emocional assenta em cinco pilares que são considerados os aspectos essenciais. O primeiro que diz respeito ao autoconhecimento, o primeiro passo é sempre conhecermos a nós próprios, sabermos quais é que são os nossos pontos fortes, quais é que são os nossos pontos fracos, quais é que são os nossos impulsos, as nossas fraquezas e o impacto que essas situações têm também em nós. O que é que nos deixa felizes? O que é que nos deixa mais angustiados? O que é que nos motiva? Se nós conseguirmos também ter uma boa consciência de nós próprios, também mais facilmente vamos conseguir aceitar as críticas dos outros, por exemplo. O segundo aspecto está aqui relacionado com a capacidade de controlarmos as nossas emoções, ou seja, de autorregulação. Tudo aquilo que no nosso dia-a-dia passamos por vários momentos mais estressantes, é normal nos sentirmos ansiosos ou mais nervosos por algum motivo e aprender a lidar com as emoções e a controlá-las é aquilo que depois conseguirá fazer a diferença entre o equilíbrio e a disfunção. No fundo, a autorregulação está aqui relacionada com a capacidade de escolher as respostas e de não reagirmos apenas por impulso, de conseguirmos ter respostas mais assertivas e adaptadas a cada uma das situações com que temos que lidar. Um outro aspecto também muito importante da inteligência emocional diz respeito à automotivação, é a capacidade de nós direcionarmos as nossas emoções em função de um objetivo ou de uma realização pessoal, de uma realização profissional e de conseguirmos encontrar os meios que são necessários e que são essenciais para conseguirmos atingir estes nossos objetivos que propusemos para a nossa vida. Muitas vezes não é fácil conseguirmos aqui motivar e quando isso acontece, acabamos por ser dominados por sintomas de ansiedade, de stress, não conseguimos alcançar as nossas metas e muitas vezes temos até medo de tentar, não é? Como nós já estamos a partir do princípio que não somos capazes, nem sequer tentamos, não é? A capacidade nos automotivar para alcançar aquele objetivo e o caminho mais fácil é sempre acabar por fugir dessa situação. E se não conseguirmos manter aqui uma atitude positiva para afastar aqui os elementos que atrapalham a nossa evolução e o atingimento das nossas metas, vamos também acabar por ser dominados por estas emoções mais negativas e entramos aqui, no fundo, numa espiral de sentimentos de ansiedade. Um outro aspecto está relacionado com a empatia, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de reconhecer as emoções do outro e de entender os comportamentos que essa pessoa assume, não é? Quando nos colocamos na pele do outro, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos líderes, dos nossos gestores, conseguimos muito mais facilmente compreender porque é que a pessoa teve aquele comportamento connosco ou se calhar até foi um bocadinho mais agressiva ou teve um comportamento menos correto connosco. Mas não é necessariamente uma questão pessoal, não é? Se calhar a pessoa, e nós até sabemos que a pessoa está a passar por um momento mais delicado da sua vida, se calhar está a enfrentar um problema de saúde, se calhar teve recentemente aqui a morte de algum familiar ou de algum amigo, uma situação de divórcio, não é? Alguma coisa que faz com que acabe por não estar tão bem e afetar depois aqui também o relacionamento com os outros. Por isso também ser tão importante sermos empáticos, conseguirmos compreender a situação que a outra pessoa está a viver, termos aqui uma maior sensibilidade para lidar com a pessoa, aceitá-los, não é? E com isso também diminuir aqui os conflitos que possam existir e haver aqui um momento de maior compreensão entre todos. Muitas vezes nas empresas também existem pessoas de várias culturas, com várias crenças, não é? E é possível que a pessoa às vezes também tenha algum comportamento ou alguma atitude que nós possamos achar que não faz tanto sentido, mas que está relacionada aqui com as crenças da pessoa e com a sua religião e é fundamental compreender isso e ser empático com isso. O último pilar está relacionado com o relacionamento com os outros, é aqui a capacidade de nos relacionarmos com os outros, de comunicarmos com os nossos colegas, com os nossos amigos de uma forma clara, estar atenta e que no fundo acabo por agregar aqui os outros quatro pilares. Porquê que a inteligência emocional é aqui também tão importante? Porque todos nós vivemos no nosso dia-a-dia, seja ele pessoal, seja profissional e seja qual for a nossa área de trabalho, por obstáculos diários, não é? Com prazos para cumprir, com metas, com família e amigos para lidar, mais agora que estamos neste regime de teletrabalho, não é? Temos que gerir de outra forma a vida pessoal com a vida profissional, temos reuniões para participar, decisões que temos que tomar, estamos aqui constantemente a ser observados, a ser avaliados, não é? Vivemos aqui no fundo a impressão de uma forma constante. E se não conseguirmos ter um bom equilíbrio emocional, tudo isto vai ser muito desgastante, podem-se começar a surgir também sintomas de ansiedade, de depressão. E isto é muito relevante porque também, como já falámos antes, o nosso lado emocional do cérebro funciona mais rapidamente, não é? Entre primeiro em ação, as emoções atacam primeiro do que propriamente a razão. E tudo acontece também aqui muito rápido, vivemos num mundo que é também um dia-a-dia cheio de mudanças, por vezes ainda não fomos capazes de assimilar uma mudança e já estamos a ser confrontados com outra. E nisso a inteligência emocional acaba por assumir aqui um papel proponderante e de nos trazer várias vantagens e benefícios, não é? Se nós conseguirmos ter um maior controlo e um maior equilíbrio das nossas emoções, vamos conseguir mais facilmente lidar com os obstáculos que nos vão surgindo no dia-a-dia de uma forma mais tranquila. Com isso conseguiremos diminuir também os nossos níveis de ansiedade e de stress, conseguimos diminuir também a possibilidade ou a probabilidade de acontecerem discussões em contexto pessoal ou profissional, melhorarmos o relacionamento interpessoal com os nossos colegas, por exemplo, ser mais empáticos com os outros, a inteligência emocional conseguirá trazer-nos também uma maior autoestima e uma maior autoconfiança, conseguiremos definir melhor os nossos objetivos e as nossas ações, conseguiremos gerir melhor também o nosso tempo e com isso sermos também mais produtivos, com uma maior capacidade de tomada de decisões, de superar as barreiras e, no fundo, ser mais felizes e conseguirmos ter um maior bem-estar, que é a meta final para todos os nossos objetivos, não é? É aquilo que nós queremos sempre atingir. Sabemos que as emoções influenciam todas as nossas decisões, todos os nossos relacionamentos e é importante conseguirmos aprender a pensar, aprender a sentir, aprender a agir de uma forma que seja emocionalmente inteligente, de uma forma mais consciente e não permitir que as emoções mais negativas acabem por controlar a nossa vida e atrapalhar o nosso trabalho. Se calhar, se nós formos pessoas que não têm tantas competências de inteligência emocional, vamos ser mais facilmente pessoas que criticam os outros quando os outros cometem algum erro, sem sequer tentar perceber porquê que isso aconteceu. Vamos, se calhar, recusar aceitar responsabilidades pessoais por alguma falha que possamos cometer e que é normal. Desempenhar, se calhar, aqui é um papel mais de vítima, recusar-nos a aceitar feedbacks, mesmo que sejam construtivos e que são essenciais para o nosso crescimento, não é? O primeiro passo é sempre identificar aquilo que possa estar menos correto conosco, ou com o nosso trabalho, ou com as nossas metas e é importante conseguirmos primeiro definir o que é que precisamos mudar para então conseguir encontrar formas de resolver essas questões que possamos não ter tão bem conseguidas. Se não tivermos uma boa inteligência emocional, se calhar vamos também usar aqui um estilo de comunicação mais passivo ou mais agressivo, ter dificuldades a integrar-nos com a equipa e cabe por afetar aqui também a capacidade de trabalhar em equipa e não estar, de uma forma geral, tão receptivo às opiniões dos outros. Se tudo isto da inteligência emocional é muito importante nas nossas relações pessoais, em contexto de trabalho, também, não é? Passamos aqui o dia-a-dia em projetos, em reuniões, com relatórios, com tarefas. É normal que cheguemos ao final do dia um bocadinho mais cansados, mais desgastados e no dia seguinte, não é? Temos que repetir todo este processo novamente. E esta rotina pode muitas vezes ser desgastante e acabar por prejudicar também a nossa motivação para o trabalho e, consequentemente, aqui a nossa produtividade, não é? É fundamental que consigamos definir alternativas positivas para lidar com essas situações, para conseguirmos também ter sucesso. E todos os estudos que existem aqui nesta área defendem que os colaboradores de qualquer empresa que conseguem ter boas competências de inteligência emocional são mais produtivos, são mais felizes, porque são também mais resilientes. E conseguem adaptar-se aqui às situações que vão surgindo e conseguir, no fundo, dar a volta por cima às situações menos positivas que é normal acontecerem, não é? Não vivemos aqui num mundo idílico em que tudo corre sempre bem. E, portanto, tudo isto vai facilitar também que o espírito equipa e de entreajuda entre todos. No nosso dia-a-dia de contexto de trabalho, é também muito importante que existam feedbacks frequentes, não é? Assinalar-se aqui os pontos que os nossos colegas precisam de mudar para também perceber o que é que pode ser mudado, mas sem levar estas críticas construtivas para um lado pessoal, não é? A pessoa, quando está a dizer algum aspecto que nós precisamos de melhorar, não está necessariamente a atacar-nos, não é? Está aqui a contribuir para o nosso desenvolvimento para sabermos o que é que podemos melhorar e o impacto que isso terá não só no nosso trabalho, mas também no nosso trabalho em equipa, não é? E, portanto, é fundamental que consigamos ter aqui uma comunicação com clareza e com os objetivos bem definidos, porque muitas vezes também, quando temos aqui um bocadinho um conflito com algum colega, porque a pessoa estava, ou porque nós estávamos num dia menos positivo, mais estressados, podemos acabar por responder de uma forma menos correta a um colega e, no fundo, acabar por se gerar aqui, se a outra pessoa não tiver boas competências de inteligência emocional, ou nós, acabar por se gerar aqui uma bola de neve de conflitos, não é? Sabemos que violência gera violência e, portanto, se eu responder de uma forma mais agressiva e se não tiver aqui boas capacidades de autorregulação e ser igualmente agressivo com a outra pessoa, vai-se gerar aqui uma bola de neve e gerar-se mais violência e, a certa altura, estamos aqui numa situação de agressividade verbal, sem conseguirmos, no fundo, dominar esta situação e, por vezes, por uma coisinha que não era assim tão relevante, não é? Mas acaba por se gerar aqui esta bola de neve de conflitos com os colegas. Devemos também, sempre que possível, ou fazer um esforço para não ficar estressado ou mais ansioso com situações que já passaram, não é? Situações mais desagradáveis, erros, são frequentes, todos nós cometemos, não é? Ninguém é perfeito. O importante é conseguirmos extrair uma aprendizagem desse momento em que nós possamos não ter estado tão bem ou não ter reagido da melhor forma, extrair aqui uma aprendizagem e seguirmos em frente, não é? E tentar que, obviamente, numa próxima situação consigamos gerir melhor as nossas emoções, não é? Muitas vezes acabamos aqui dominados pela ansiedade, pelo stress por alguma situação e, se calhar, isso não era assim tão relevante, não é? Podemos aqui pensar no futuro, não é? Daqui a uma semana, daqui a um mês, será que essa situação foi assim tão relevante? Será que teve assim um impacto tão significativo naquilo que também é a visão que os colegas têm de nós? Se calhar não, não é? Se calhar nós ficamos ali a moer com aquele assunto que pode não ter assim tanto impacto, não é? O importante é extrair sempre uma aprendizagem e seguir em frente, não é? Isso é sempre fundamental. E isto tem a ver com a capacidade de nos autorregularmos e de extrairmos aqui uma aprendizagem de tudo aquilo que nos acontece. O importante é sempre mantermos a calma, controlar as nossas emoções para que no futuro consigamos ter mais êxito nas nossas tarefas e não reagirmos aqui por impulsividade nas situações. Sabemos também que é muito importante percebermos o que é que nos estressa ou o que é que nos deixa mais ansiosos no nosso dia-a-dia e para conseguirmos também perceber o que é que podemos fazer para lidar com isso da melhor forma, não é? Se calhar, o que precisamos para conseguir estar um bocadinho mais descontraídos no nosso dia-a-dia é fazer um maior planeamento das nossas atividades. Se calhar, entrecalar aqui tarefas mais exigentes com outras que não requerem tanto esforço. Destinar, se calhar, uma hora específica do dia para fazermos aquelas atividades que não gostamos tanto no nosso dia-a-dia. Por exemplo, logo à primeira hora da manhã e não termos que estar aqui o dia inteiro de trabalho a pensar que tenho que fazer aquilo que eu não gosto tanto, não é? despachar logo de manhã e conseguirmos aqui fazer um planeamento que faça sentido para nós e que nos permita não estar tão ansiosos e tão estressados no nosso dia-a-dia de trabalho. Se tudo isto é muito importante para todos obviamente que quem assume aqui um papel de maior liderança ou de maior responsabilidade dentro de uma empresa está ainda com um maior nível de pressão, não é? Portanto, as competências de inteligência emocional acabam por ser ainda mais relevantes para essas pessoas. Nos processos de recrutamento não é diferente, não é? Se estas competências de inteligência emocional são transversais para todas as áreas da nossa vida porque em todas as áreas existe relacionamento com os outros numa entrevista, aqui num processo seletivo de recrutamento também é comum que as empresas sejam cada vez mais atentas a estas questões, não é? Que os colaboradores tenham aqui ou que procurem aqui colaboradores que tenham uma boa capacidade de trabalhar em equipa que sejam pessoas com iniciativa, com capacidade de liderança de regular as suas emoções negativas uma maior adaptabilidade e que sejam também profissionais empáticos pelos colegas que também é fundamental para o trabalho em equipa e com isso também sermos aqui mais flexíveis estarmos mais ajustados às mudanças que vão acontecendo, não é? Muitas vezes ou antes nas entrevistas acabava por se olhar aqui um bocadinho apenas para o currículo, para o percurso académico que a pessoa fez não é? Para as formações que foi fazendo mas depois esquecemos aqui destas competências, não é? Se calhar que são tão simples para os colaboradores dentro de uma empresa e estas competências, não é? Conseguirmos aqui autorregular-nos as nossas emoções negativas conseguirmos motivar-nos para fazer as tarefas conseguirmos ser mais empáticos com os outros são competências fundamentais para se queremos depois ter aqui colaboradores que se consigam adaptar às várias questões que vão surgindo no nosso dia-a-dia aos nossos estresses que são normais e transversais a todas as áreas e não ficar aqui dominado ou bloqueado por o que acontece e não ser capazes de arranjar alternativas para lidar com essas situações e que depois, obviamente, o trabalho em equipa é, acima de tudo, relação com as colegas, não é? É muito importante que estas competências existam e que também se passe a olhar para elas além daquilo que é ocorrido nas competências mais... em termos de conhecimentos mais académicos que as pessoas tenham nas entrevistas nós também podemos transparecer aqui estas competências que nós temos por exemplo, demonstrar a capacidade de lidar com situações menos positivas que nos possam ter surgido em algumas situações, num contexto de trabalho anterior ou mesmo na universidade não ter problemas em admitir as nossas fragilidades ou os nossos pontos fracos a perfeição não existe, não é? Ninguém está à procura de arranjar aqui uma pessoa que seja perfeita e que nunca cometa erros porque isso não existe, não é? O importante é sempre identificarmos os aspectos que são menos positivos em nós, não é? Reconhecer isso para aí já termos então o que mudar, não é? Saber o que é que temos que mudar porque ninguém está à procura ou está à espera de que a pessoa seja perfeita e se nós não temos capacidade de identificar as nossas fraquezas se calhar logo aí alguma coisa já não está tão bem, não é? E o primeiro passo para a mudança é sempre reconhecermos o que é que é preciso mudar Nas entrevistas também muitas vezes são feitas algumas perguntas que vão precisamente nesse sentido, não é? É comum também se perguntar quais é que são os pontos fortes os pontos fracos como é que a pessoa reage em situações de conflito para dar aqui algum exemplo como é que a pessoa é capaz de mostrar o seu ponto de vista e de conseguir expressar a sua opinião de reconhecer que comete erros e conseguir explicar o que é que esse erro em específico cometeu e o trouxe em termos de aprendizagem, não é? E o que é que fez para lidar com essa situação ou, no caso, até de estarmos em desacordo com alguma questão da direção que tenha sido, por exemplo, colocada e que nós não concordamos, não é? Ter essa capacidade de explicar que nós não concordamos e mostrar também aqui o nosso ponto de vista e, portanto, a inteligência emocional é aqui transversal a todas estas situações do nosso dia-a-dia é fundamental para sermos pessoas mais resilientes com maior capacidade de nos adaptarmos às várias situações que vamos surgindo, não é? E tendo aqui estas competências conseguiremos certamente mais facilmente fazer tudo isso Era essencialmente isto que eu tinha para partilhar com vocês espero que tenha sido útil e que tenham gostado deem-nos também o vosso feedback se tiverem questões também coloquem estejam à vontade como eu também tinha dito no início esta live vai ficar guardada na nossa conta para que possam rever mais tarde ou para ver desde o início caso não tenham tido a oportunidade de entrar logo no início Espero que tenham gostado e vemo-nos em breve na próxima live Obrigada!